Pera aí, eu tô aqui na move pra voltar aqui. Perigo falando isso, né? Mentira. Morreu? Não, eu peguei, peguei um atalho só, peguei um atalho só. Ai, dormiu, dormiu, dormiu. Peguei o atalho. Tinha carne de lobo no baú ali, que eu não vi. No baú normal, não colocaram no de comida, eu nem vi que tinha carne de lobo. Ai, é, dormiu. A Guinella aí, né? Morreu, morreu, morreu. Como você morreu, Guinella? Deve ter caído da escada. Deve ter caído da torre, não duvido nada. Quer fazer a pool pra ver o que acham? Mas você tá correto, eu caí da escada. Ai, sabia, velho, sabia. Quis vir rápido, velho. Caiu da escada, velho. Caramba. O cara fez um entry de sucesso. Bora no outro boss? Sequência. Porque esse boss não deu graça, não, velho. Ele tem que dar a saidola. É. Puta, velho, a bala. Jantar. Gente, uma porra. Somei. Nosso brutamontes não soube descer a escada. Mas eu somei. Eu sou brutamontes. Vai falar que não somou e vocês estão lunáticos, pô. Não, você somou pra caramba. Ah, pô. Primeiro boss meu, pô. Mini boss. Primeiro mini boss. Mini boss e mini mini boss. E mini mini boss, velho. Era, ele tava em cima do troll, né, velho? Cara, ó. Vou pegar só meus itens lá, velho. Vamos lá no mercador entregar. Vou entregar o baú lá, ali, minha. Qual que é o do... O do... O do Edir? É o Planície 2? Qual que é? Eu acho que é o mesmo lá. A gente pode entregar pro mesmo. É o Planície... É, Planície 2. É o 2. Eu vou ter que fazer um cercadinho. Ó. Aí, ó. Saudações, vikings. Ó aí, ó. Beleza. Achei que você daria conta. Não daria conta desse daí. Estou impressionada. Aí, fala dele, ó. Aí, ó. Caramba. Túnica azul pedrejada. Pô, lenço V... Abre esses negócios, velho. Abre esses negócios. Kit barbearia. Não tem mais muito tempo por aí? Não vejo dar uma voltada com alguma coisa. É, não sei se vai ser tanto tempo, não. É. Mas também... Não tem nada aqui, velho. Nada. Nada útil aqui, velho. Vou poder dropar as coisas que eu peguei aqui. Metal. Absolutamente nada, velho. Basta ler. Não tem nada. Um vestido. Tá vendo? Ivo da bancada de reparo. Ó. Uso de vigor. É, eu sou... Moleque, eu peguei um troféu gigantesco aqui. Vocês viram esse aqui? Quer pegar? Não sei se ele abre alguma coisa. Olha a estrelinha. Não, tem um baú de troféu. Não, sim. Mas eu peguei um bicho aqui. Desse bichão do chefão. Uma parada diferente aqui. Cadê vocês? É que não cabe, velho. É, esse mercador é de túnica, então. Eu vou deixar no baú anexo aqui. Beleza. Pogos e Braseiro. O Braseiro eu comprei. A gente não teve nem onde pôr ele, velho. A gente não teve nem onde pôr. Boa game aí. Boa gameplay, guys. Valeu aqui, né, Elon? Vocês entram de qualidade, viu? Finalmente fez alguma coisa. Só corta madeira, né, velho? Boa. Tudo justo. A gente encontrou esse outro... Voltarei mais forte. É... Pedra relâmpago. O que serve uma pedra relâmpago? Obliterador. Uuuuh. Deixa eu ver. Ó. Beleza. Agora. Obliterador. Pedra relâmpago, ferro, fobre e porxa. Beleza. Beleza. Onde? Onde? Onde a gente não fez, rapaziada? Onde? Mas ninguém falou. Gal, vai lá no Mercador 1 e compra o negócio básico lá, tá ligado? Ninguém falou. Ninguém falou absolutamente nada. É, olha esse chat, tá ligado? Agora, no meio do pagode, vão querer se criar com esse old aí. Ferro 8, cobre 4. Ferro 8, cobre 4. Ainda bem que tinha essa... Pobre 4. Pobre 4. Pobre 4. Pobre 4. Ainda bem que tinha essa... Pobre 4. Ferro 9, cobre 7, cobre 4. Ferro 8, cobre 4. Ferro 5. Ferro 5. Ferro 5. Caramba O que é isso? Ué, obliterador É um negócio Pra destruir os itens Ah, peraí Ó E como é que Como é que Ah, ele é minha Ó Ó o obliterador aqui Que isso? Nossa, que O que é isso? É Mas ele Destrói a base Velho É um obliterador Olhe minha Você joga os itens nele E ele Pra destruir itens, tá ligado? É fiscar danada Deixar ele ali Por enquanto O que a gente vai fazer agora? Bozolô? Bozolô? E a Tem uma comidinha? Comidinha boa? Eu deixei uns espetitos aí De lobo No baú E tô fazendo mais sopa De cebola Pô, precisava Ficar com a vida grandona Tá ligado? Essa cozinha aqui Já foi mais faro Tem de mim É Não tem carne Cuida que É Segue uma Fruturezinha Conseguiu só Sopita de cebola E pão O resto Depende da Da caixa, né? Bora Boz da neve? Da panice? Bora, bora Boz da panice? Pegou os totemzinhos? É São cinco, né? É Bora E o galinheiro Você conseguiu fazer? Eu fiz ali Tem que esperar Os pintos crescerem agora Tá Ok Esse boss ali O mini boss Eu esqueci de levar O Esqueci de levar A poção de fogo, né? Se tivesse Uma poção ali A gente ia ficar mais Aí E Se tivesse Tinha E Tinha E Eu Ou Tô pronto Bora, bora, bora Você pegou os espetinhos aqui? Peguei Não tem mais Aqui, peraí Beleza Nossa vida agora tá grandona Agora? Já tô, já entrei no portal Corre selada, check O martelo da neve é bom aqui É, eu vou descansar Não, tá descansado Tem 10 minutos, é o tempo do dia Caramba, Alimia Como é que será esse Bose, hein? Caramba, ele deve ser um trollzão, né? Porque é tudo meio que troll Você viu, esse chefe, ele era um troll Com os mesmos movesets do troll Só que com mini-boss, né? É Ó, só que você reparou que tem... Nossa, Alimia Ó, tem uma... Tem uma vila pra ali, ó E aquela vila vai crowdiar? É, a gente tem que... Tem que... E a sua alma morimbunda Fragmentou-se e espelhou-se Entre a família dele Olha aí Caramba Falta um, você tem um? Não Eu tenho Bora É bora, hein? Fé Caramba Tá ele, Alimia Só não corre pra aquela vila Nossa Nossa, óssea? Eu vou juzar Vai, eu zé Cadê? Cadê ele Cadê ele? E a glute Ó, sai de baixo da terra Olha o tamanho dele Sua mãozinha Que isso? F F F Quem correu, correu Nossa, não dá nem dano Cara Ih Tô dando dano nele Tô dando dano nele Que legal Nossa Nossa, ele tá... Nossa, ele te cosmo? Fala, ilimia Envenenado Barra Eu também Não, é que veio, 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 veio os bichos Ué Meu Deus Agrou tudo Agrou um... Ó, o da tudo Evi Abrí detox Todo O que O que Tudo E Transform também é uma grande festa ele me matei os Goblin o Bertamotto você matou oi vai morrer agora olha bom eu acho que ficou noite tem um Goblin gigante Não, 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 não. Meu Deus, eletricidade, bombou eletricidade com fogo. Nossa, Lime, eu tô matando o outro bicho aqui, tá? Nossa! Matei. Caramba. Pô, o bicho elétrico mais fogo, meu. Tô tomando muito dano. Acabou minhas poções de cura. Boa. Nossa. Ó, vem fogo lá de cima, se a gente se esconder atrás do pilar, a gente não toma esse fogo. Tô pegando... Só que eu não tenho mais cura, velho. Eu nem vi com cura. Massa osso, tem massa osso. Ó, vou chegar perto de você pra ativar. Peraí. Quase. Massa osso. Mas ele é mais dando fogo e esse massa osso não é... Nossa senhora. É, eu já peguei o Moob 7, velho. Eu não. Morri. Eu não peguei o Moob 7, não. É, esse pau também não peguei. É, ele minha. Eu tô com 30 de HP, girando com ele. Tô recuperando minha vida na humilda. O bom é que ele é lento, né? Tipo... Quase. Quase. Nossa, eu tava benzão. Tudo que eu esperei de vida foi pro espaço, velho. Como é que você tá ali, Massa? Tô voltando pra pegar meu Zipo. Não tem poçãozinha na base não, né? Não. Nossa, veio mais Adon, velho. Aqui acabou, velho. Ai, morri pra um... Morri pra porcaria de um mosquito, né? É muito endicato. É muito endicato, velho. É muito endicato, velho. Fazia uma hora que não tinha mosquito nessa... Nessa planície. É muito endicato, velho. Ué, os mosquitos vieram com tudo aqui também. Eu tô... Eu tô segurando aqui, velho. Meu corpo está ficando cansado Agora, agora Nossa, agora tem a bergamota Chegou outra bergamota Agora eles vão tretar entre eles Pô, mas tem muito troll Eu tinha que ter limpado os troll Antes do rolê, tá ligado? Deu tudo errado, velho No meio da noite Vai voltar e dormir Sim Oxi Mas eles não vão quebrar o portal? Existe o mundo Eu vou tentar sustentar Mas Eu vou tentar sustentar Mentira Nossa, tem dois troll agora gigante Se tiver TK eu já tinha matado todo mundo Morri, Leninha Morri pela bergamota Que veio por trás Caramba Caramba Pô, lutamos, velho Lutamos até o final Onde você tá? Tô no boss aqui Nossa Você vai ser correndo Corre É Que pá, velho Que pá Vai ser a corridinha da responsabilidade Caramba A gente fez muito errado A gente tinha que ter limpado tudo Mas que a noite atraiu mais também É Não, é Deu tudo errado A gente não tirou os bichos Primeiro A gente foi à noite A gente foi à noite Conseguiu correr? Uhum Até que Dormi, 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 dormi Eu acho que uma massa Vai dar mais dano Que essa nossa espada Porque ele é esqueleto, né? É, então Ele tá tomando um dano de gelo, velho Tá dando bastante Aquele Aquele item lá Com o martelo Endgame nele Eu tô dando um 100 de dano Com a espada Ah, é bom Nas costas Não, 100 É bastante Também tô dando isso aí Sem pouco Então é Pô, como é que vai estar lá agora, velho? Totalmente ambiente Totalmente hostil, velho Ambiente completamente hostil, Liminha Dormi, 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 dormi Partiu Partiu Partiu, partiu Vá Partiu Partiu Vou te esperar aqui na entradinha do portal, porque até eu entrar, ah, se bem que é doideira, não, poção de fogo tem no corpo, nossa, ele está aqui vindo para o portal, ele ficou doidão, é bom que ele saiu daquele melocotão lá, né? É, isso é verdade, velho, ele saiu do melocotão legal, velho. Ah, é, filho. Mosquito em mim, velho. É, é, vindo aí. Mentira, eu travei, eu travei. Travei com o escudo, pô, fiz, movimentei, girei, peguei o escudo, equipei o escudo, defendi com o escudo e morri, tá ligado? Pô, ele voltou aí. Eu morri, fui lá, peguei meus itens, o bicho não deu parry, fui trollado no handicap, no jogo cruel do handicap do game, Liminha, você sabe. Você sabe do que eu estou falando. Pô, você consegue ir onde está ali o boss, é, ali no coisa e tirar pelo menos os mosquitos? Eu dei um tapa nos mosquitos aqui. Ó, eu vou marcar aí. Ó, vem aqui, Liminha, ó, pra cá, ó. Limpar essa área aqui, ó. Tô pegando. O boss tá me dando muito dano, morri. É, fi. Eu mesmo? Morri. Cara, azedou pra nós, velho. Existe um mundo que ele tava indo buscar o portal, tá ligado, né? Cara, tem tudo, tudo de ruim, né? Nesse... Perto do boss ali, velho. Tem uns bergamota, tem... Tem tudo de ruim, velho. Tem tudo pra dar errado. É um rock pesado que ele toca, velho. Ó, ele tá aqui no mato. Eu tô tirando ele de perto, pelo menos, Limas. Um. Num. O que é isso? Vou te rasgar agora Caramba, o item... Ah, porra, seu rabo, pô, não tá trancando nada Esse escudo aí Caramba, ele recuperou uma vidinha, hein É, mas... O momento é... Nossa O drama é real, o drama é real É fugir? Vai Eu tô batendo num troll aqui gigante, velho Nossa, dois de HP Nossa, tô com dois de HP, ele minha Nossa, tô com dois de HP... Beleza, matei o troll de uma estrela Pô, é muito handicap, velho Aí vem um mosquito Beleza, coé, ele sumiu? Ah... O pessoal tá andando com ele, Limas Eu tô tentando atacar, mas tá complicado aqui Não parece Ah, ó, aí eu acho que tá tranquilo, viu Aí é um lugar bom Ué, você tá atirando nele? Eu tô tentando ficar atirando nele É, sem... É, a flecha de gelo dá mais dano nele A outra dava 10, a flecha de gelo dá 30 É gelo, velho É gelo Eu vou dar na bunda dele Aí, legal Aqui, aqui nós vai ganhar Aqui é nós Aqui Aqui não vai ter muito pra ele, não Nossa, o cara, ele me torrou, velho Ele me torrou Tô pegando fogo Pô, no campo aberto O meteoro vem trincando, velho Trincando É, a parada, Liminha De ir, dar 3 golpes nele O combozinho Morri Morri Nossa, 20 HP Mayday, Limas Como é que você tá, de saúde? Meu dilema é Ah, Damba Ah, estamos tirando quase um décimo Caramba, e sua vida Morri Caramba, sem pote de vida Sem alegria aqui, velho Sem flash não vai dar Não, mas a flash, eu estou com flash de gelo Ele me atira 40, tá ligado? É muito pouco Como é, 40 é melhor do que eu ir lá Dar 3-se e morrer pra ele É muito meteoro, velho Tem aqui de martelão de gelo Eu tô, e não tira tudo isso de dano não, velho Tira 40, 40, 40 e 100 e pouco É muita cal errada É muita cal errada Tá bem controladinho A teamfight pra mim Eu não tô achando gap de dar dano O problema é que aparece Quando as coisas estão melhorando Quando você pega o moveset Aí chega o mosquito da dengue Chega a cólera Vou até dar o hit aqui Pra vocês verem 40, 40, 60 E a outra ia dar 100 e pouco Pegando fogo, bicho Nossa O barzinho é duro, velho Pistola já com esse barzinho aí, velho Pistola já com esse barzinho aí, velho É, não vai ter como Perali, mas olha como Eu não consigo ficar vivo Quer que eu te dou o meu machado Pra você testar Quebrou meu arco agora Onde você tá? Eu tô base Eu acho que tem que fazer um monte de flash Fica na arcada Não dá Eu não consigo chegar perto Chega o sol Jogando Toma fogo Eu não consigo bater Opa, chega lá Bata 60 E tá um dano do caramba É, se tivesse poção de vida O que eu ia ser É, mas a gente não farmou poção de vida A gente não tem bolsa de sanguessuga Não tem mais isso Caramba Mano, ele comba muito, velho Tá maluco Tá maluco Ah Caralho, ficou pistola Caralho, ficou pistola Tem que esperar Ah, fui. Tentei arrebentar ele um pouco lá. A vida dele já não está mais. Meu Deus. Meu, eu vou dar uma voltinha aqui e já vou tentar me recompor, velho. Qual que está a sua estratégia aí no momento? Meu, eu estou tentando dar dano nele. Bater, pegar o set. Caramba, que boss é esse, velho. Vamos lá. Agora, vamos lá. Já estou tentando. Isso aí! O que é isso? Tô voltando grandão, tô voltando grandão Caramba 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 E dois é bom que enquanto ele tá dando em um, o outro consegue atacar, né? Pô, cheguei tomando, mas... Cheguei tomando, mas valeu a pena, a vitória desceu. Cheguei tomando. Vou recuperar minha vida. É, aqui também eu tô com 22 de HP, velho. Cara, se a gente trouxer ele pra torre aqui... O portal quebrou? Quebrou? Que bobear quebrou. Eu não tô vendo o portal, não. É, eu tô no boss, você consegue reconstruir. Peraí. É que lá tinha aquelas pedras que defendia também, lá na estrutura do porto. Onde que é? O portal era aqui? É, é aqui, ó. Tô botando um pouco mais pra trás, tá? Aquelas pedras nas boas que dava pra entender. Qual que era o nome? Era a torre selada. Só que não dá pra botar o ar, hein? Então fica a torre selada. Beleza. Cara, estamos quase na metade, velho. Quase na metade. É, o barzinho ele joga em um ou no outro, né? É. Ele fica, ele tem um cooldown também. Tem hora que ele não dá nada. Ele jogou. Beleza, ó. É nessa aqui que a gente entra. Se tem poção de fogo, vou pegar. Não tá sem portal, não. Você usou o portal, não usou? Usei. Vou ter a paciência aqui. Vou ter a paciência, esperar o Liminha. Você veio pra cá que ele tá indo... an'em. Eu vou ter a paciência aqui. Nossa, acabei com a minha vida Morri, morri Tava sem poção de fogo Fui amassado Caramba, quase metade da vida dele Você tá lá? Tô Você pegou todas as poções? Peguei 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 Vamos ver aparecer um mosquito agora. Vamos ver o que é isso. Não tem como, eu não consigo, eu não consigo dar porrada, não estou dando dano, só estou gastando comida. Caramba! Nossa, ele me acertou grandão, velho. Ah, velho. Caralho, fumo muito passado, velho. Solado pela Dengue. Caralho, velho. Lascou, Limea, para a gente conseguir pelo menos pegar nossos itens, velho. Você conseguiu, você morreu? Morri. Não dá, pô, tem que ter passão de vida, tem que ter duas comidas, a gente não foi caçar. É, não, pô, o chat trolou nesse boss, faz o boss, faz o boss. Limea, o pior é que a gente vai ter que ir agora, porque se a gente dormir, os caras destruíram o portal, acabou, aí acabou a brincadeira, acabou tudo. É, mas eu acho que não, ele, porque não tem ninguém lá, não tem esse, assim, mas os caras destruíram. Vamos dormir? Vamos. Na fé? Na fé. Você não pode dormir agora. Acho que só está chovendo. É, só está chovendo, Limea. Vambora, vambora. Se tiver dois correndo, não tem ninguém apanhando. Se tiver dois correndo, não tem ninguém apanhando. Eu fui, Limea. Vamos, cara, o bicho está na metade da vida, pô, mata logo, sério. Eu não dei nada desse dano aí. Pô, quase, ó lá, ele já recuperou, velho. A metade da vida já... Eu não dei nada desse dano, não consegui clicar nesse boss. Eu não tenho a terceira comida de vida, só tenho de... Eu não dei nada desse... Eu não dei nada... Eu não dei nada... É pegar os itens E bater em retirada Cada um por si Deus por todo Puxei o boss pra cá Tô correndo Talvez quem puder Não tô com poção de fogo Aqui não tem nada A gente pegou todos os itens Aqui também não tem nada Caramba, olha Pegou suas coisas ali? Peguei, peguei Faltou comida Eu não tava com a terceira comida Acabou as coisas do Lox Tava a casa do Salox Pra sair no negócio de pegar sangue de fuga Pra fazer poção de vida Pra fazer poção de vida Que se ele vai dar uma Pula Põe Liminha, eu tô com um Lox agrado em mim Eu tô com medo de entrar no portal e dar ruim Eu entro ou não entro de mim? Ah, entrou? O que aconteceu? Eu estou derrubando pra caramba! Liminha! Reacode Liminha! Que ganho do seu! Derrubo! Deu ruim pra caramba, velho! Caramba!